A dança, amor, preciso agora partir Não te sintas mal, te compreendo Sei que não sou, quem está no seu coração E esta é a razão, do meu tormento Leva de mim, como um presente final Tudo que sonhei, as minhas ilusões E as letras de um par de canções Que falam do que sinto por ti Prometa, meu amor Que vais tentar ser feliz Só assim terei Que agora perco Pois eu viverei Sem o lado esquerdo Aonde estivesses Junto Perdoa-me Não quis te ferir Pois teu amor não é meu Entendo que tem sido um erro Roubar a minha vida Ao proibir teu amor Não quis te ferir Prometa-me Prometa, meu amor Que vais ser muito feliz Só assim terei Só assim terei O que agora perco Pois eu viverei Pois eu viverei Sem o lado esquerdo Aonde estivesses Junto a mim Aonde estivesses Junto a mim Aonde estivesses Legenda Adriana Zanotto